Os testes do amor a Deus Thomas Watson Terceira parte Crucificação Um outro fruto do amor é a crucificação Aquele que é um amante de Deus está morto para o mundo O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo Galatas 6,14 Eu estou morto para suas honras e prazeres Aquele que está em amores por Deus não tem semelhante amor por qualquer outra coisa O amor de Deus e a paixão do mundo são inconsistentes Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele 1 João 2,15 O amor a Deus engole todos os demais amores Assim como o cajado de Moisés engoliu os cajados dos egípcios Se o homem pudesse viver no sol Toda a terra não passaria para ele de um pequeno ponto no formamento Assim também Quando o coração de um homem está elevado acima do mundo Em admiração e amor a Deus Quão pobres e insignificantes se tornam as coisas de baixo Elas parecem como nada aos seus olhos Os cristãos primitivos davam evidências de que amavam a Deus No fato de as suas propriedades não ocuparem um lugar de proeminência em seus corações Ao contrário, os que possuíam terras ou casas Vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos Atos 4,35 Teste o seu amor a Deus por meio disto O que nós devemos pensar acerca daqueles que vivem como se nunca tivessem o suficiente do mundo Eles têm a hipropisia da cobiça Vivendo avidamente atrás das riquezas Suspiram pelo pó da terra Amós 2,7 Nunca falha acerca do seu amor por Cristo, diz Inácio Quando você prefere o mundo à pérola de grande valor E não é verdade que há muitos assim Que estimam seu ouro acima de Deus? Se eles têm um terreno fértil Não se preocupe em buscar a água da vida Eles venderam a Cristo em uma boa consciência por dinheiro Acaso irá Deus jamais conceder-lhes o céu A esses que tão baixamente o menosprezam Preferindo o pó cintilante à gloriosa divindade O que há de valioso na terra para que depositemos nela o nosso coração Apenas o diabo nos faz olhar para ela com lentes de aumento O mundo não possui valor real e intínseco Tudo não passa de maquiagem e engano Temor O próximo fruto do amor é o temor Nos homens piedosos, amor e temor se beijam Há um duplo temor que emerge do amor O temor de desagradar a esposa Ama o seu marido E por isso escolhe negar a si mesmo ao invés de desagradá-lo Quanto mais nós amamos a Deus Mais nos tornamos temerosos de tristecer seu espírito Como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus Gênesis 59, 9 Quando Eudóxia, a imperatriz, ameaçou punir Crisóstomo com a pena de banimento Ele respondeu Diga a ela que eu não temo outra coisa senão pecar Este é um bendito amor que põe no cristão O calor do zelo e o frio do temor Fazendo agitar-se a temer Não usando voluntariamente ofender a Deus Um temor misturado com ciúme Ele estava sentado numa cadeira ao pé do caminho Olhando como quem espera Porque o seu coração estava temendo pela arca de Deus 1 Samuel 4, 13 Não é dito que o seu coração estava temendo por Ófio e Nifnéia Seus dois filhos Mas seu coração temia pela arca Pois se a arca fosse tomada Então a glória se apartaria Aquele que ama a Deus está cheio de temor De que algo vá mal com a igreja Ele teme que a profanação Que a praga da lepra Aumente Que o papismo se estabeleça Que Deus se aparte do seu povo A presença de Deus em suas ordenanças É a beleza e a força de uma nação Enquanto a presença de Deus está com um povo Tal povo está seguro Mas a alma inframada pelo amor a Deus Teme que os embremas visíveis Da presença de Deus sejam removidos Com isso testemos o nosso amor a Deus Muitos temem ficar sem paz ou sem negócios Mas não temem perder a Deus o seu evangelho São amantes de Deus Aquele que ama a Deus Tem mais medo de perder as bênçãos espirituais Do que as temporais Se o sol da justiça desaparecer do nosso horizonte O que nos restará senão escuridão Que conforto um órgão ou um hino poderão nos dar Se não tivermos o evangelho Não seriam eles tão somente como o som de uma trombeta Ou uma salva de tiros em um funeral Os testes de amor a Deus Thomas Watson Terceira parte